24 de janeiro foi o dia que eu nasci Dia 15 de janeiro eu renasci dentro de mim Reconstruí minha vida pra te dar uma vida Se existe um problema você é a melhor saída Versus Perim Perim começa Eu quero ver, eu quero ver 4, 2, 2 Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver 5, 2, 3 O que vocês querem ver? 6, 3 Mano, você vai vendo que você morre é indigente Sempre para na primeira fase, hoje não é diferente Explico, fazendo aqui só que eu sangue bom Eu sei que dá quebrada, que você é meu irmão Infelizmente aqui você é mó cuzão Eu buscando evolução, você cair não é regressão Essa aqui é a parada, mano, cê tá rimando Sabe que agora é essa parada, hoje cê tá panguando Você é da mesma quebrada, isso cê falou Então cê sabe que aqui eu ganhei e você ainda não ganhou Então cê não fala da aldeia, essa aqui é a parada Se cê não tem a folhinha, cê não pode falar nada Tem quatro versos, você tá emocionado, então com você eu nem converso Essa aqui é a fita, seu cuzão Você vem com a calma, com o mic na mão, mas nunca na emoção Entendi, essa parada é habilidade Eu busco evolução, você é a quantidade Essa aqui é a diferença, explica o aliado Você só quer o número, é um emocionado Eu sou um emocionado, a sua cima não chegou Evolução que cê conhece, é só no seu Pokémon GO Tioção, para dessa que eu vou te falar Vou acabar com a celular, mas cê mexe de celular Entendi, cê não ajustou no tom Isso é Digimon E agora aqui, cê não tu tanca a mão Aê, pegou essa parada, fi Cê tá ligado que eu te agrido E hoje cê não é MC Cala a boca, mano, eu sou tipo XX Na verdade eu teito no beat, vou me apelidar de Snorlax Tio, tá entendendo a diferença, aqui eu sou Tom Evolução que cê conhece, é só lá no seu Pokémon Você não é XX, te explico, cuzão Você no caso é Rafa Moreira, no busão Aê, que eu vou explicar com cê, brincadeira Sua mãe até esconde a sua geladeira Ela não vai esconder a geladeira Na verdade eu vim mais quente porque cê tá ligado, é a trincheira Porque cê quer falar do XX, cê não é sed, sed Cê não lança o som, só vai ficar sed, sed Cê não lança o som, só vai ficar sed, deslizando E vamos lá Barulho para as rimas do Perim Felipe Felipe Tá bem parecido, mano Vamos pro jurado, jurados 3, 2, 1 1 a 0, Perim, certo família Felipe, terminou Recomece, filho Eita, danado Todo mundo com um abraço e não olha essa porra O 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 Eu já vou rimando, mano, agora cê nem é MC Falo do Rafa, cê vai pra garrafa Porque cê veio com força, saci Tá entendendo, meu mano, que eu já vou chegando Aqui eu vou matar Cê se aposenta do rap, não vem, alimenta E Felipe já vai saciar Só que cê tá ligado, mano, que eu já vou rimando Fala que cê bom é trote, cê não vem da norte Na verdade não vai saciar, cê sacerdote Porque eu já vou rimando, cê tá ligado Felipe chegando, eu não me emociono Tá ligado, eu fico, eu passando Na verdade cê não chega no trono Ei, cê, tá ligado, mano, que eu vou te batendo agora Cê não tem um argumento Na verdade eu não sou seu sacerdote Sou o mago do tempo Essa aqui é a parada que eu vou chegando fazendo Agora rimando, eu te espancou Na verdade eu sou mago, o tempo cê é contraditório Igual o mago negro cê branco Aê, pegou a levada, mano, cê quer acompanhar Cê tá ligado, né, truta, que agora eu vou te chavar Cê não faz o rap, leque Tá ligado, o Felipe tem levada Eu já vou chegando no flow de trap Esse branquinho aqui só tem uma flipada Para, mano, que eu já vou rimando Não, não, mano, agora eu mato o slow Não faço o speed flow Mas é pra fazer flipada Tem isso, o Felipe te ensinou Na verdade cê tá ligado, horroroso Cê falou que eu não tenho levada Agora eu provo que cê tem outro Essa levada que eu te chinei Sabe que agora sou sensei Na verdade eu sei o Kai Na verdade eu que chinei Sou sensei Na verdade agora mestre Sou sem pai Cala a boca, mano Que eu vou rimando Fistelé é eterno Você só aprendeu de fazer A decora da lá do seu caderno Só que eu já vou rimando, mano Agora você logo se contradiz É um infeliz Na verdade não dá aula Esse branquinho cheirou o giz Na verdade eu vou te bater aqui De noite é que eu faço Minhas decoradas mesmo Seu nome tá lá É Death Note Cê vai vendo que nessa pegada Eu vou rimando Eu faço flipada mesmo Você não vai aguentar Cê tá fudido Agora eu não improviso Fruta Toma no seu Felipe da Light Fight Tá ligado Agora essa semele Falou do Death Note Eu sou ele E agora eu logo matei ele Tá entendendo a diferença Que eu já vou chegando Agora pra matar E finalizar Já tem o Kira Eu sou o MC Que irá ganhar Na verdade cê vai vendo Que Cê desfila de Megane Essa que é a diferença Você vai ganhar XI Não me engane Aê Cê vai vendo que Mano Na verdade Você é uma cuzão Vamos pro terceiro round Só que eu não vou deixar não Terceiro 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 Jurados Três Dois Um Terceiro 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 DJ Sorta Mais um beat Cabuloso Com os meninos Aqui Me falaram É Bote em cabeça Todo mundo com a mão pra cima Vai Isso é batalha de MC Dois MC Tá rimando Um vai sair intacto O outro sai sangrando Batalha de MC Dois MC Tá rimando Um vai sair intacto O outro sai sangrando Então vamos lá Pra começar sem picuinha É caderno Só que cê se preocupa Cortar folhinha Aê Sem hipocrisia Por isso mesmo Que cê tá votando Na Marina Não falar do caderno O Azima já engatilha Cruel O Batalha é um rapel Por isso que cê perde a linha Tá entendendo Mano Que agora é treta Tipo futebol Seu mungão Cê vai tomar uma caneta Cê não entendeu Não é truta Que agora vou fazer Cê tá ligado Que argumento Cê não tem pra debater Sabe por que Agora cê tá de toca Não é rapel Nem repel Na verdade Você é ataque de raposa Não vou debater Agora Azima de ataque Fripe Não é Bolsonaro Eu vou ficar pro debate Tio Tá entendendo Azima agora Que encarte Cê apanha a noite Ô na leste Que acontece a tarde Mas aê Cê fica pro debate Só que cê tá louco Fala merda pra caralho Cê é o cabo da ciolo Aê Vai tomar Cê é hipocrisia Na verdade Você é o cara Que só fala economia Cala a boca mano Eu não sou o cabo da ciolo Fala que ganha E apanha Cê é o cabo Mete o louco Cê lá Tá ligado Que agora Sem caô Não sou o cabo Cê se esgotou O tempo Acabou Aê Cê não entendeu Rimando Cê é boçal Não sou o cabo da ciolo Patente e exército Sou general Essa que é a diferença Agora amiguinho No caso Marechal E eu que sou o caminho Cala a boca Demorou Cê perde esse round Eu vou tirar o cabo Porque essa referência É o Mickey Mouse Tá entendendo Mano Cê é um cuzão Porque cê queria um PCC Mas no rap Não é irmão Entendi Só que você não é nerd No caso É Cabou 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho Para as irmãs Do PNI Frilipe Jurados 3 2 1 Frilipe Próxima fase